Beleza pessoal, tudo bem? Seja bem vindo aqui ao canal LCC01 Eu sou o Luiz Carlos, galera Hoje eu vou ensinar vocês a fazer essas duas cabecinhas aqui Essa aqui E essa aqui Por que Luiz? Esse aqui Esse é o cabo de roçadeira Ele se aplica para qualquer coisa que você for fazer Eu vou ensinar você a fazer Essas duas pontas aqui Vai ficar igualzinho Beleza? Bom pessoal, quem não for inscrito no canal Convido você a se inscrever, deixar o like e ativar o sino Certo? Nós vamos precisar de que? Nós vamos precisar da Estânio Vou virar a câmera aqui E já mostro para vocês Mas antes disso eu quero convidar você a se inscrever no canal Deixar o like Compartilhar nossos vídeos aí Beleza? Certo? Vamos lá para o vídeo aqui Uma formazinha simples A gente vai precisar de um ferro de solda também E já volto aqui Vou virar a câmera e mostro bem direito Esse aqui Esse aqui é um pedacinho de placa de gesso Eu vou botar bem aqui A gente vai fazer essas duas cabecinhas aqui, galera Essa daqui Entra aqui No acelerador Esse aqui está quebrado Só para vocês olharem Ela encaixa aqui Bem direitinho E essa outra aqui Ela vai encaixar No outro lado do carburador Deixa eu pegar o carburador aqui Essa outra vai encaixar aqui Beleza? Eu vou botar ele de lado A gente vai usar esse cabo aqui Pessoal Isso é um cabo de freio de bicicleta Você pode usar aquele cabo de marcha Isso aqui é só para demonstração O que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai fazer o seguinte Esse cabo está muito grande É ruim de manusear Deixa eu botar para cá A gente vai cortar um pedaço dele aqui A gente vai trabalhar só com esse aqui Para fazer a demonstração Certo? Vamos lá O que a gente vai precisar agora? Você pode fazer na mão Com a chavinha fina Eu encontrei esse pedacinho de arame Da mesma grossura do cabo aqui Certo? O que a gente vai fazer aqui? Para começar A gente vai fazer dois furos aqui Nessa placa aqui Vou colocar aqui Pessoal, quem não for inscrito aí Convido vocês a se inscrever, beleza? E repassa o vídeo A gente vai, ó Vai fazer dois furos aqui Não importa a distância Não, esse aqui é só um Um aqui, ó Um aqui E o outro eu vou fazer depois Certo? Vamos lá Só que aí, galera, ó A gente tem que levar em consideração Uma coisa aqui Deixa eu mostrar para vocês bem direitinho Pronto, galera, ó Eu peguei essa broca aqui, ó Eu tive que fazer isso aqui, ó Botar uma borracha Por quê? Porque a gente vai pegar aqui, ó É... Deixa eu pegar aqui o cabinho Aqui, ó Ó, se você não quiser pegar o cabinho Você pode pegar isso aqui, ó Você vai medir aqui a profundidade, ó Tá? Você vai medir aqui a profundidade, ó Para poder Quando você for fazer o furo Você fazer o furo 100% aí, ó Ó Pronto, ó Aqui está a medida Aqui é um limitador Tá? E esse aqui É esse outro mais fino aqui, ó Você não precisa Só basta você ter base Então vamos lá Deixa eu botar aqui, ó Ó Bota aqui Ó A gente vai furar aqui, ó Na manha Ó A gostura aqui do furo Ficou bom Agora a gente vai fazer o quê? Vou pegar aqui, galera, ó Deixa eu aproveitar aqui, ó Vou colocar aqui, ó A broca mais grossa Você vai ver que É esquisito, mas No final vai dar tudo certo Eu vou furar aqui Bem pertinho aqui, ó Ó Furar aqui mais perto Que eu puder aqui Para poder ficar mais fácil Pronto Ó Ó Ó o furinho aí Vou trocar Opa Está ao contrário Vou trocar a broca O que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? A gente vai fazer um furo assim, ó Ficou bem no centro Ó o furinho aqui na lateral Vamos lá O que a gente vai fazer aqui agora? Agora a gente vai colocar o cabo Para poder a gente fazer a sobra Eu vou preparar aqui já Olha, galera Está a peça de gesso Está Está o cabinho aqui, tá? A gente vai passar aqui o cabo Ó Passar aqui o cabo E agora a gente vai fazer o que? A gente vai colocar aqui, ó Ó Na distância que eu quero Tá Ele está grande aqui Porque a gente está 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 fazendo aqui Uma demonstração para vocês Mas você pode pedir para alguém segurar E tal Eu geralmente eu faço na moça, né? Ó Deixa eu ajeitar aqui, galera Pronto É interessante Não deixar a ponta muito Para fora Ó O pontinho aí Bora lá O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pegar o Ferro de solda Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Pronto Vou já mostrar para vocês Como é que fica aqui A pontinha dele aí Deixa ele esfriar bem Pronto Ó Ficou a pontinha alta Ó Ó, galera Ó Ó Cabeça aí, ó Tá Você pode tirar aqui, ó Eu vou tirar Porque eu vou precisar Fazer o outro lado Ó Deixa eu pegar aqui Para mostrar para vocês, ó Ó Ó Ó A pontinha que ficou sobrando lá Ó O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pegar o alimbo Ó Ó Peguei a limazinha aqui Ó Só para vocês observarem aí, ó Ó Ó Sai normalmente, ó Ó Entrou, ó Entrou, ó Ó, galera Beleza? Essa daqui É a pontinha Do lado fino Agora a gente vai fazer a grossa Certo? Agora a gente vai fazer a grossa aqui, ó O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó Ó Vai passar o cabo Deixa eu colocar ela aqui embaixo Vou colocar aqui, ó Vai embora lá, ó Deixa eu centralizar aqui É que eu estou lhe falando Se você tiver uma pessoa Para te ajudar a fazer isso aqui É uma boa, tá? Pronto Centralizei, ó Concentralizadozinho Certo? O que a gente vai fazer aqui agora, ó A gente vai pegar Mesma coisinha Você vai pegar aqui O ferro está quente, ó Pronto, ó Já passou Já passou para lá Vou centralizar agora Pronto Centralizei, ó Agora a gente vai, ó Descer estando aqui dentro aqui Sem pena, galera Pode botar Porque ela vai ficar No tamanho certinho Beleza? Olha lá A gente pensa que Não está dando certo Mas vai dar certo aqui Aí, opa Aí é o seguinte, ó Tão baratinho o stânio, né? E às vezes você está Em uma região Que não tem Que não tem como Comprar um cabo desse Só pela internet Pronto Aí o que eu vou fazer aqui agora Eu vou centralizar ele Pronto, agora esfriar Dá o acabamento Já mostro para vocês Que ele vai dar certinho Se você quiser jogar Uma água Alguma coisa aqui Pode Mas depois que ele esfriar Está esfriando aí já Porque como é muito stânio Vai demorar Deixa eu botar uma gasolina Bem aqui Esfriar mais rápido Já esfriou já O que a gente vai fazer aqui agora Ó, a gente vai abrir aqui Ó Ainda está Ainda está quente ainda Esse aparece com o micro, né? Mas mora lá Cabecinha Se você tiver uma lixadeirazinha Ainda está quente aqui ainda Quente, quente mesmo Você pode pegar uma limazinha de boa aqui, ó Dá um acabamento Tá? Por que que é interessante você fazer isso no gesso? Porque o gesso, pessoal Você consegue moldar ele Da porção que você quiser, ó Ó É só tirar a rebarbazinha aqui A rebarba você tira com a lima Com a lixa Já que eu mostro para vocês ele Pronto, galera Tá no lugar Outra pontinha aqui, ó Ó Olha a cabecinha aí, ó Tá? Esse lado ficou mais alto Porque a gente encheu mais Tá? Olha aí, ó Ó Qual a diferença para o cabo? Deixa eu pegar o cabo aqui Para te mostrar para vocês Olha o cabinho aí A cabecinha está aqui, ó Só afinar esse lado Ele fica com a mesma distância Igualzinho aqui, ó Tá? Não precisa Porque é só um lado, só Ó A outra parte fina aqui, ó Ah, Luiz Parece que está mais grossa Tá não, galera Mesma coisa também, ó Prontinho 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 Isso aqui é o cabo, tá? Vamos fazer as cabecinhas do cabo aí Pessoal, você vai precisar de um pedaço de gesso Sol da estânio Tá? E o cabinho Pode ser aquele cabo de marcha Pode ser É o cabo de freio Dependendo do que você for fazer Qualquer tamanho Você pode passar o cabo Dentro da capa E depois fazer as cabeças Medir ele Fazer as cabeças Tá? Pessoal, eu faço isso há um bom tempo Sempre dá certo aí, ó Bom demais E não solta não, tá? Não solta de jeito nenhum Beleza? A pessoa vai dizer assim Ah, mas isso aí solta Solta não Que eu faço isso aqui direto Beleza? Pessoal Ó, isso aqui é o próximo vídeo Ó Cabeçinha aqui, ó Cabeçazinha do cabo Valeu pessoal Até os próximos vídeos Não se esqueçam Ó, vamos lá Galera, não se esqueçam De se inscrever no canal Deixar o like Ativar o sino Ó Isso aqui É uma dica simples Eu acho, né? Por quê? Porque você pode estar aí Numa cidade que não tem cabo Seu cabo quebrou E você está perreado Precisando da máquina Lá numa loja de bicicleta Compre um cabo Meça o tamanho Deixa eu pegar ele aqui Ó Meça o tamanho E outra coisa Se você tiver Ah Luiz, mas Quer uma coisa rápida Vai numa loja de moto Tá? Compre um cabo de acelerador Que a cabeça já é essa aqui Tá? Você corta o cabo Corta a pontinha lá Corta o cabo E depois você faz só um lado Que é esse lado aqui, ó Que é bem mais fácil De fazer Não precisa fazer os dois Só basta fazer um Tá? Quando você for comprar esse cabo Ele tem que ser Bem Cor de aço mesmo Que a solda pega Se você pegar aquele preto A solda não vai pegar E se tiver com dificuldade Pra pegar, pessoal Você tem que limpar, ó Limpar bem, ó Raspar o cabo Limpar bem Que ele pega Beleza? Valeu, pessoal Até os próximos vídeos Não se esqueça de compartilhar Nosso vídeo E nosso canal Valeu, pessoal Fui